Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite amigos e amigas do Facebook, bem-vindos a mais uma noite de entrevistas aqui na página Na Identidade do Capoeira. Não esqueçam de se inscrever no canal Camujerê Cultural, onde as nossas entrevistas são armazenadas com a autorização dos nossos convidados para futuras pesquisas, estudos e bate-papos sobre capoeira. Para quem quiser seguir eu e o Mestre Dunga no Instagram, os nossos endereços estão na descrição desse vídeo. Então, sejam bem-vindos a mais um programa Na Identidade do Capoeira, programa de entrevistas pioneiro no Facebook, parceria oficial Prêmio Berimbal de Ouro Salvador Bahia. Na noite de hoje, eu e o Mestre Dunga estamos trazendo dois grandes amigos mestres daqui do Rio Grande do Sul. Mestre Gavião, que vai falar um pouco sobre a União das Federações de Capoeira do Brasil, entidade o qual ele representa. E também o Mestre Guto, falando e deslanchando um pouco o assunto sobre a Lei Aldir Blanque. A lei que vem para auxiliar e ajudar os espaços culturais e pessoas também que trabalham na área da cultura. Uma boa noite, mestres. Uma boa noite, Mestre Dunga, meu camarada. Sua fala inicial, por gentileza. Uma boa noite a todos, uma boa noite ao pessoal que já está conosco aqui. E eu vou começar hoje já nominando o pessoal que está conosco, está nos assistindo, porque já de início já chegou uma galera pesada nos assistindo. Está conosco o Mestre Pierre, o Mestre Jean Pangolin. Um abraço ao Mestre Jean Pangolin, que é uma figura que foi um dos precursores dessas atividades virtuais. Está conosco também o Mestre Duda, contra a Mestre Sasquatch, a minha mãe, a minha mãe, minha mãe está presente. O Mestre Ficolati, o Mestre Ficolati, o professor Fábio Sombra e as minhas deferências todas e o grande abraço, porque hoje nós não conseguimos conversar, ao Mestre Moraes, que já está conosco também, o Mestre Moraes nos acompanhando. A gente pede para o pessoal que está nos assistindo que possa compartilhar nas suas redes sociais. Mestre Limãozinho já chegou também, Mestre Limãozinho. Sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio poder fazer um trabalho com tanta qualidade, com tantas pessoas a quais respeito, junto conosco. Então, agora, saudando aos nossos entrevistados da noite de hoje, do nosso bate-papo, eu vou primeiramente passar por ordem de antiguidade ao Mestre Gavião, para que ele se apresente quem é o Mestre Gavião, por que ele está aqui, o que ele representa e como ele começou na capoeira. Mestre Gavião, ó, Mestre Gavião, como o senhor tem o dom da palavra, não se esqueça que eu tenho em minhas mãos um cartãozinho. Quando eu apresentar o cartãozinho, é porque a sua fala está encerrando, tá bom, Mestre? Fique à vontade para as suas considerações iniciais, Mestre. Perfeito. Bom, iniciei na capoeira na década de 80, aprendendo capoeira com o meu irmão, o Mestre Carcará, Paulo Renato Narciso, que me deu de pronto, né? Me deu de pronto formado ao Mestre Índio, né? E depois fui fazendo essa saída e volta, né? Eu saía do grupo do meu irmão, ia para o grupo do Mestre Índio, voltava para o grupo do meu irmão e assim ficava. Eu saía do grupo do Mestre Índio porque o meu irmão e os colegas da época me convidavam para retornar ao grupo, né? Então, a minha... O meu início da capoeira foi na década de 80. 80... 79 para 80, 83, eu já estava dando aula no Clube Social Menino Deus, com uma terceira graduação, e assim dei continuidade, né? Caindo para as políticas públicas. Na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, o nosso grupo, por ser um grupo de rua, capoeira de rua, de apresentação, né? A gente era muito excluído do processo seletivo da prefeitura de Porto Alegre, até porque, na minha concepção, as pessoas que estavam com o poder, entre aspas, da supervisão, participavam de um grupo elitizado, né? E de uma forma que a capoeira foi embranquecida no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na cidade de Porto Alegre. E muitas vezes eu tentei participar como oficineiro da descentralização da cultura, e fui, diversas vezes, boicotado, né? Boicotado. A palavra correta, boicotado. E, a partir daí, eu vi que eu precisava ter um espaço dentro dessas políticas públicas. Toda vez que me convidava para dar uma palestra, que estava o prefeito, estava a secretária de cultura, ao iniciar a palestra, eu dizia o seguinte, olha, pessoal, eu sirvo aqui hoje para dar a palestra, mas não sirvo para ser oficineiro da prefeitura. Todos os anos eu fazia isso. Foram 13 anos que eu fiquei fora desse processo. Participei de todas as oficinas da criação da Semana Municipal de Capoeira, mas contratado da prefeitura, nunca consegui. A partir do momento, eu crio uma liga regional de capoeira, aqui no nosso estado. Sai o primeiro convênio com a prefeitura de 32 mil reais, na qual a gente realiza o quarto fogo gaúcho de capoeira, onde a gente faz um guarda-chuva e patrocina, através desse convênio, o grupo Acará, Associação de Capoeira Rabo de Arraia, do mestre Ratinho Anselmo, na qual trouxe o mestre Ananias, de São Paulo, e nós pagamos o cachê para o mestre Ananias. E nesse mesmo guarda-chuva, nós realizamos a Semana de Umbanda de Porto Alegre. A partir daquele momento, houve uma confiabilidade do governo, daqui da prefeitura de Porto Alegre, e quando eu entro daí, depois de 13 anos que eu preteava para entrar dentro da descentralização da cultura como oficineiro, eu consigo entrar, então, pela primeira vez como supervisor. E, dali para adiante, comecei a trabalhar em cima de políticas públicas. Em 1986, participo como professor representante do Estado do Rio Grande do Sul, do PNC, do Programa Nacional de Capoeira. Na época, era o gerente Gerson Cândido, do MEC, do Ministério da Educação e Cultura. De lá para cá, minha vida tem sido militar pela Capoeira, participei em 2009, do 21º aniversário da Fundação Palmares, onde teve o encontro de 100 mestres de Capoeira, onde eu apresentei propostas de políticas públicas. O mestre Guto estava conosco aí, presente. Participei da 3ª Conferência Nacional dos Esportes em Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E depois participei do Pó Capoeira no Rio de Janeiro, onde eu tinha alguma coisa contra o IFAM, que eu não sabia o que era. E naquele dia no Pó Capoeira, no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eu disse o seguinte, todos os mestres que aqui estão hoje são mestres desqualificados, porque nós temos aqui o governo, o IFAM aqui, que não tem o poder da caneta hoje em nossas decisões, de grupos de trabalho, fizemos grupos de trabalho, e o governo federal não tem o poder da caneta. Tudo que será decidido aqui não vai avançar, como não avançou. E disse mais, que o Pó Capoeira nos prometia um encontro nacional em Salvador. E eu disse em 2009, o evento era parado em 2010, eu disse, esse evento não vai acontecer pelo IFAM, como não aconteceu. Então, a minha luta, participei de Senu, que também em 2007, no Estado do Rio de Janeiro, a minha luta foi começar a militar pela Capoeira, pelas políticas públicas da Capoeira. Entendeu? Essa é a minha pequena passagem, minha pequena contribuição. Perfeito, mestre. Perfeito. Antes de passar a palavra para o mestre Guto, vou citar mais algumas pessoas que já chegaram aqui para nos assistir. Bom, a família Africanamente, tem um pessoal aí da galera já nos assistindo, e eu mando um abraço, que foi muito bem recebido nessa escola, quando estive em Porto Alegre, então mando um abraço aí para o pessoal que está nos assistindo. Nós temos o mestre Polaco, aluno direto do mestre... Paraná. É, do mestre Paraná. Opa, travei direto aqui. Pior que a minha internet, travando. Aluno do mestre Paraná. Temos Rodrigo Facão também, mandando um abraço aqui para o Guto. Quem mais? O formado capitão. cabeleira conosco. O mestre Fumaça, de Ribeirão Preto. O mestre Orca, do Rio Grande do Norte. E o mestre Jean Pangolin, parece que está gostando muito, porque está mandando muitos likes aqui para nós. Muito obrigado, mestre Jean Pangolin. O senhor é sempre uma pessoa muito importante na nossa fala. O programa Esporte Capoeira, mestre Ney, Sidney Souza, também está conosco. Valmir Santos Damasceno, eu não sei quem é. Contra a mestra Pio, contra a mestra Pio, quem mais? Mestre Parafuso, contra a mestra Sasquati, dando também, nos saudando aqui. Passo a palavra agora, então, ao mestre Guto, para que faça suas apresentações, diga quem ele é. E aqui veio, na noite de hoje, falar aqui. Por favor, mestre Guto, a fala é do senhor. Muito obrigado, mestre Dunga, muito obrigado com você, mestre Fly, mestre Gavião. Peço licença aos mais velhos, que está cheio de mais velhos aí nesse momento. E aí fica complicado, fica pesado falar. Esse senhor que tu falou, o Valmir, é um grande amigo, mestre Valmir, um dos líderes da FICA. E fico bem feliz também. Estava também lá em Brasília, naquela época que nós estivemos lá. Então, bom, meu nome já foi falado, eu sou o Guto, eu sou, acho, um dos mestres mais jovens aqui da, de tempo, assim, de capoeira não, mas recém-formado mestre, fui formado mestre agora em outubro, meu mestre é e me aturado, tem me aturado, me orientado, e para mim é uma honra, que aliás, quero mandar para ele um feliz aniversário. O SNE está fazendo 61 anos hoje, e é uma alegria poder compartilhar da amizade dele desde 97, desde 96. Bom, a minha fala hoje é falar sobre a aldeia Wood Blank, então não vou ficar falando da minha caminhada de capoeira, porque não é hoje o foco, mas é poder pensar de que maneira nós, capoeiristas, podemos nos apropriar dessa lei, que nos beneficia também, só que nós temos que ser capoeiristas, temos que ser estratégicos, para podermos nos inserir nela, porque de uma maneira mais direta, eu não sei se, mestre, se eu já posso entrar no assunto, acho que não, mas só quero dizer isso. Mas, Guto, fica tranquilo, se tu quiser já entrar, não tem problema nenhum aqui, o programa é exatamente isso, fica tranquilo, e nós vamos desenvolver ele nessa medida. não, é poder pensar isso, assim, hoje, o grande movimento que nós temos que fazer agora sobre essa lei, que é uma lei que é fruto de outros projetos de leis que foram pensados logo após o início da pandemia, onde o setor cultural, que é o setor que nós vivemos, trabalhamos, foi um dos mais prejudicados, então, existe um termo que o pessoal está falando hoje, a economia criativa, eu fui perguntado sobre a minha opinião sobre esse termo, economia criativa, os trabalhadores, o setor produtivo, a cadeia cultural, eu, enquanto um capoeirista, não gosto muito dessa argumentação que transforma a cultura como um produto, mas, às vezes, para dialogar com alguns setores, é interessante pensar que a capoeira, e nós sabemos disso, cada evento que nós fazemos, quantas pessoas mobilizam, quanto de recursos mobiliza, desde passagens aéreas até o restaurante que nos atende, a senhora da tenda que vende as frutas para os nossos encontros, então, nós fizemos também essa roda da economia geral, não é o nosso objetivo principal, não é o nosso objetivo, eu creio que nenhum capoeirista pensa na capoeira, então, só como um sentido financeiro, mas, se nós pudermos também conviver, nós que vivemos para a capoeira, vivemos a capoeira, e vivemos a capoeira, nada mais justo que nós possamos também viver com qualidade, e é por isso que muitas vezes tem essa questão do dinheiro estar presente também, e quando a pandemia se instala, e a gente não pode mais dar aula, não pode fazer mais eventos, os mestres que não podem viajar, por exemplo, tudo para, tudo para, e aí a gente sobrevive com o quê? E aí foi pensado vários projetos de leis, vários projetos, de diversas linhas partidárias, e esses projetos todos foram sintetizados através da Benedita da Silva, a nossa deputada, pelo menos minha, tenho o maior respeito por ela, a Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro, criou a lei que tinha um, que era só a lei emergencial da cultura, mas que em virtude desse mesmo momento, de estar todo o setor, principalmente isso, o setor de base estava trabalhando, não é uma lei que vem de cima para baixo, é uma lei que vem de baixo para cima, a comunidade artística, cultural, toda se movimentou, e esse nosso momento hoje é inserir os capoeiras nesse movimento também, porque essa lei, teve um momento dela, depois a gente vai estar falando mais adiante, teve um momento em que um senador sugeriu até a retirada dos capoeiras, se a gente for analisar historicamente, a capoeira, ela vai entrar no sistema nacional de cultura bem mais tarde do que as outras manifestações culturais, porque nós temos uma crise de identidade dentro da capoeira, nós temos não, algumas pessoas têm, mas dependendo do lugar, todo mundo deve ter passado por isso, a gente vai na prefeitura, na Secretaria do Esporte da Cultura, apresentar um projeto para a capoeira, eles nos mandam para o esporte, todo mundo deve passar por isso, chega no esporte, eles mandam para a educação, chega na educação, eles mandam para a assistência social, porque a capoeira se encaixa nisso tudo, mas aí como ficou durante muito tempo isso, então a partir de 2008 a capoeira é sendo considerada patrimônio cultural imaterial, brasileiro, depois de 2012 pela Unesco, patrimônio da humanidade, então ela entra no sistema nacional de cultura, entra nos planos nacionais de cultura, porém, para alguns senadores, porque a lei, ela passou pela Câmara de Deputados Federais, foi quase unanimidade, somente um deputado do Partido do Novo deu conta dessa lei emergencial da cultura, e aí no Senado ela foi aprovação unânime, mas antes disso um senador colocou, que eu não vou falar o nome aqui, que era interessante tirar os capoeiras da lei, porque ela seria mais bem aprovada, sancionada pelo presidente tirando os capoeiristas, e é legal, é importante nós estarmos aqui presente, porque nós sabemos qual é a linha ideológica desse governo que está aí, inclusive nós temos hoje que essa lei ter sido aprovada dessa forma aí, ela foi um, sei lá, foi um respiro para a cultura, um respiro para a democracia no nosso país, e aí ela também só foi também porque já havia também alguns deputados, inclusive do próprio governo, que também estavam atendendo a pressão das suas bases, né, então não é a deputada Benedita da Silva que cria a lei, que cria a lei sozinha, não, ela representa, e depois a Jandira é a relatora da lei, depois o Jacques Wagner que consegue fazer toda essa síntese. Moral da história, a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, e foi sancionada pelo presidente, e a lei tinha, na lei original, tinha um, ela estava previsto que assim que a lei fosse aprovada, estava na lei original, 15 dias o governo teria, o governo federal para repassar os recursos para os estados e municípios, esses recursos são 13 milhões de reais, mas há muito tempo, há muito tempo, muito, muito tempo, não existe um recurso tão grande para a cultura em nosso país. Então, o mestre Dunga já me deu o sinal, eu deixo uma parte aqui e depois a gente volta. Valeu, o mestre, obrigado a você. Ô, o mestre Guto, não, é só para a gente poder sempre equilibrar e seguir nessa sua fala que está extremamente, ó, isso foi até, nós acabamos de derrubar o ódio que o mestre Gavião, ele não está aqui mais, e aí você vai poder, vamos ver se a gente consegue manter, o mestre Gavião, como é que está? Está nos ouvindo aí? Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Seu microfone está desligado, o mestre Gavião. É, enquanto o mestre Gavião vai se organizando, enquanto o mestre Gavião vai se organizando, então eu quero fazer a minha ressalva e minhas desculpas por não ter reconhecido o mestre Valmir da FICA. um abraço ao mestre Valmir, que bom que o senhor está conosco também, chegaram mais algumas pessoas aqui, contra a mestra Idalina, o mestre Limãozinho dando um abraço, o mestre Duda já deu o abraço e já mandou uma pergunta, mas vamos segurar a pergunta, mestre Duda, vamos fazer na terceira fase essa sua pergunta e a gente vai voltar a ela, segura a pergunta aí que nós vamos fazer. A contra-mestra Didita conosco, o pessoal, a gente pede que o pessoal compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam assistir e ver o que o nosso Estado já está se, de que forma o nosso Estado está se mobilizando para essas questões. Agora eu passo a palavra de novo ao mestre Gavião. Mestre Gavião, eu quero saber do senhor quais, à frente de quais instituições o senhor já esteve e quais está nesse momento. E a partir disso, quais os seus envolvimentos, principalmente nas políticas públicas, além do nosso Estado, políticas públicas a nível nacional. E depois eu vou fazer uma pergunta sobre a lei também, mas não vai nesse momento. Fique à vontade, mestre Gavião, para falar. Fazer uma trajetória das construções políticas aqui do nosso Estado, eu não me preparei para isso. Não, tranquilo. Por isso que eu falei a nível nacional. Para o UFCB, né? Por isso que eu falei a nível nacional. É muito material. É muito material. É, a nível nacional é... É, não. A nível nacional é mais tranquilo. A primeira providência que a gente conseguiu tomar no ano retrasado é quando surgiu a audiência pública em Brasília para discutir o projeto Arei, né? Capoeira na escola. E que a gente percebeu, nós temos alguns parceiros, né? Na rede. E o Mestre Bruco do Distrito Federal me alertou, então, que haveria uma audiência pública em Brasília para falar sobre esse projeto de lei e que não tinha nenhuma representatividade da Capoeira na bancada. É... Estava ali convidado o presidente do Confefe, o presidente do Cref de Brasília, o secretário de Esportes de Brasília e o deputado Batista Israel, que era o relator. Naquele momento que o Mestre Bruco nos avisou, nos comunicou, nós entramos em contato com o gabinete do deputado Israel Batista, provocando o mesmo que liberasse uma cadeira para o UFCB para poder estar discutindo e debatendo essa construção política que seria a Capoeira na escola. De lá para cá, a gente tem bebido ideias. Eu tenho escutado o Mestre Geni, o Mestre Geni reclama, pô, Gavião, depois de velho eu vou ter que estar estudando, porque a RDB ela não permite que quem vai dar aula nas escolas não esteja a formação acadêmica, tem que ter uma formação acadêmica. Então a preocupação do Mestre Geni é a garantia desses mestres poderem também adentrar dentro desse projeto nas escolas e como que a gente vai fazer isso através da RDB. Entendeu? Então nós estamos bebendo ideias, agora graças ao bom Deus nós tivemos aí a inclusão do Mestre Jean Pangurin, que é uma liderança na educação. Tivemos umas parcerias agora também, o Mestre Pop de Santa Catarina e também o Mestre Tchê de Pernambuco também deu uma grande contribuição para nós e agora mais uma parcela aí de Mestres da Pesada da Educação todos eles têm formação acadêmica. O Mestre Márcio de Santos Capoeira Inclusiva tivemos junto lá em Maceió o projeto Capoeira na Escola onde eu dei uma palestra sobre a inclusão e é isso. Então a partir desse momento a gente vai estar trabalhando em diversas áreas da capoeira cultura, esporte, folclore, arte, dança, capoterapia. A gente tenta trabalhar com a capoeira na sua pluralidade. quando nós fundamos a confederação UFCB foi fundada por militantes da capoeira pessoas que militam em políticas públicas da capoeira como Robertinho do Rio de Janeiro Mestre Arerê e tantos outros mestres que estão aí conosco até hoje e cada vez mais graças ao bom Deus tem crescido tem aumentado a entidade Mestre Jean Panguri tem contribuído em muito trazendo também para o nosso convívio social o Mestre Sena filho do Mestre Carlos Sena do grupo Senavox eu era moleque já escutava falar do grupo Senavox do Mestre Carlos Sena que fazia competições e foi o primeiro que criou o sistema de graduação por fita então a nossa preocupação maior hoje é criar uma sustentabilidade profissional para esses capoeiristas principalmente os capoeiristas mais antigos e agora nós estamos trabalhando com o Mestre Jean Pangurin num curso de EAD de formação de formação educacional ou formador social de capoeira uma proposta que a gente vai ter de cinco anos com módulos e que nós estamos tentando algumas parcerias a primeira proposta foi da Universidade Federal de Pelotas do Departamento de Educação Física do meu amigo pessoal o Mestre Merino que é faixa preta de judô o Mestre Jean Pangurin já tem outras articulações de outras universidades também tentando esse apoio então nós queremos trabalhar pluralmente para o coletivo da capoeira Perfeito Mestre Mestre Perfeito Mestre eu depois eu gostaria que o senhor pudesse na próxima na sua próxima fala falar sobre estrutura nacional sobre as federações dos estados a sua confederação a federação a nível mundial se tem já estruturada se pensa se estruturar eu sei que tem uma no Azerbaijão que está aí eu gostaria que o senhor pudesse dar essa estrutura mais geral das organizações dos estados do país e a nível mundial já diversas perguntas chegando alguma uma outra uma outra colocação não é uma pergunta mas a gente não precisa responder ela agora Mestre Avião porque é só uma colocação mas para a gente pensar e eu tenho certeza que não é só na questão de educação mas o Mestre Moraes coloca não basta ter só formação acadêmica em educação física pelo que eu entendi ele está querendo dizer que tem que ter uma uma formação mais ampla mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo bloco porque agora a palavra está com o Mestre Guto para ele concluir a questão da lei e eu quero saber Mestre Guto depois que o senhor concluir essa questão histórica até chegar na lei Aldir Blanc eu queria saber se eu vamos pegar uma pessoa aqui no Estado que tenha dificuldades financeiras que esteja em dificuldades financeiras e eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar como se eu não tivesse nenhum letramento tecnológico da forma mais pedagógica possível como acessar essa grana que eu sei que já está já foi aprovada Mestre Guto fica aí eu acho que o senhor tem que ligar o seu microfone não é? já liguei já beleza vai lá Mestre Dunga primeiro assim não tenho como já finalizar sobre a lei porque ela tem muitos detalhes que são importantes a gente sabe que tem o horário e tudo mas muita gente acessou também essa live para poder se qualificar mais e ajudar na implementação dela eu fiz uma questão histórica porque a história dela a construção dela é fundamental para o sucesso como eu estava falando a lei foi aprovada ela tinha um prazo para ser colocada em prática o presidente sancionou tudo mas tirou o prazo para algumas pessoas do setor cultural consideram até isso um golpe porque um golpe é uma lei emergencial como o senhor colocou o pessoal está precisando é uma grana para cobrir as despesas que já estão ainda mais agora nós aqui no sul com todo esse temporal que deu quantas pessoas perderam tudo então e aí o presidente tira o prazo de implementação da lei isso é complicado porque ela pode quando ela não tem prazo como dizia o falecido Ferreirinha vem outro dia pode ser daqui a um dia como daqui a um mês daqui a um ano daqui a seis meses e como dizia e quem tem fome não pode esperar muito tempo então o movimento que está acontecendo agora depois se o fly conseguir botar os vídeos é um movimento do pague já libera os recursos imediatamente então por que eu estou colocando isso porque pelo menos aqui no Rio Grande do Sul não vou falar de outros estados falo daquilo que nós vivemos aqui nós estamos demorando a se inserir nesse processo de construção e de implementação da lei enquanto outras áreas da cultura já fizeram circo está mobilizado todo mundo mobilizado e nós ficamos ainda meio que sem saber nem como poder se inserir nela e nem também como pressionar para ela existir mas agora respondendo a sua pergunta o senhor enquanto indivíduo certo o senhor enquanto acho que o Flávio vai botar o vídeo quer botar Flávio já? pode falar mas que eu esqueci de marcar aqui com o áudio eu vou colocar novamente tá bom tá bom então tá então quem estiver escutando é interessante vamos pensar o senhor mestre Dunga se o senhor recebeu auxílio emergencial isso do governo 600 reais esse auxílio emergencial da cultura o senhor está fora e quando a gente fala isso várias pessoas da Capulha receberam aí não querem nem mais ouvir nada ah mas eu já recebi os 600 então isso não me serve não perfeito porque ela é um auxílio emergencial o senhor não pode receber dois auxílios emergencial pela regra não né se fosse de certo a gente está vendo pessoas aí fazendo casamento no Caribe recebendo 600 reais mas tudo bem vamos fazer de conta que as coisas acontecem corretamente então o senhor não poderia receber dois auxílios não que o senhor não merecesse não que os 600 reais desse conta também para pagar a sua despesa a gente sabe que 600 como diz é um complemento mas então onde é que o mestre Dunga onde é que o mestre Guto contra a Messe Flá onde é que os mestres entrariam nesse processo que já receberam eles entrariam porque o edital diz a lei diz uma parte o mínimo 20% desses 3 bilhões tem que ser colocado como premiação e como abertura de editais por exemplo eu estive olhando o cadastro da Bahia eu peguei um link e estava olhando o como é que faz o cadastro pessoa física e espaço cultural da Bahia que veio aquilo que também só falou Mestre Dunga nós os mais jovens vão ter que ajudar os mais velhos por exemplo o da Bahia eu vi assim tem que entrar lá no Cicult alguma coisa assim na Secretaria coloca os dados da Bahia na cultura tem que cadastrar o seu e-mail no e-mail você vai receber uma senha para com aquela senha você conseguir acessar o cadastro e fazer nós sabemos que não é todo mestre que tenha esse tipo de informação então é fundamental que tenha alguém mais jovem que tenha um microfone aberto de uma criança Mestre Gavi eu acho que seu microfone está aberto o senhor pode fechar por gentileza o fly consegue ir por aí pode ir beleza então o que eu estou dizendo Mestre porque assim tem duas ações nossas primeiro o dinheiro não saiu ainda certo para sair nós temos que pressionar quando o dinheiro sair ele vai parte para os estados e parte para o município o Rio Grande do Sul vai ser ganhar 72 milhões no estado e 85 milhões para os municípios quando o Mestre Gavião estava falando eu estava procurando a lista aqui dos municípios quanto é que cada município ganha inclusive naquele outro programa que teve aqui eu informei quanto é que Salvador receberia tem os dados para o município eu posso depois botar aqui nos comentários aqui desse programa todos os dados ali cada um pode acessar o documento e ver quanto é que a sua cidade ganha perfeito a sua cidade Mestre Dunga Canguçu Canguçu que como é um auxílio emergencial não é um projeto para edital não é um edital que só tem que fazer um projeto mirabolante com justificativa imensa não a justificativa é não tem dinheiro tudo parou a economia parou só não está dando aula na escola não está dando aula em projeto social em projeto cultural não tem nada então a ideia então a ideia é que tanto o estado como o município criem as formas de entrar a outra possibilidade é o seguinte o Mestre Valmir que está aqui a FICA foi um ponto de cultura também e o conceito que tem hoje o projeto chama cultura viva uma vez ponto de cultura sempre ponto de cultura então todo mundo que está ouvindo aqui que teve uma relação teve um convênio com um ponto de cultura ou alguém ganhou aquele prêmio as culturas populares ou teve algum formato já tem garantido a possibilidade de receber ou os 3 mil ou os 10 mil aí aí vem o seguinte Mestre Dum na verdade eu estou trazendo aqui mais mobilização do que resposta como é que nós vamos saber que por exemplo o Aficanamento que é um ponto de cultura vai ganhar 3 mil e que o ponto de cultura do José e Maria vai ganhar 10 mil esses critérios sabe como é que vão ser construídos Mestre com participação popular por isso que eu estou falando da história essa lei ela é fruto da participação popular e ela só vai chegar lá aos quilombolas aos indígenas ou o pessoal que está precisando mesmo com a participação popular porque se nós não estivermos juntos eu não vou nem dizer que o gestor tem má intenção mas o gestor não vai ter o olhar que nós temos a gente sabe que tem capulista que dá aula nos cantos mais profundos do interior quantos projetos sociais a gente dá aula de capoeira nos lugares que às vezes não tem no meio de uma roça então nós sabemos a necessidade do povo e só para terminar também minha fala e passar é dizer que por exemplo eu estou falando aqui também mestre claro enquanto mestre capoeira como falei mas hoje eu também eu faço parte do comitê gestor da salvaguarda da capoeira do Rio Grande do Sul a gente teve uma eleição um tempo atrás estamos ainda consolidando o conselho de mestres eu faço parte do conselho de gestor eu não tenho ainda o tempo de mestria para participar hoje estou representando também aqui nesse espaço o colegiado de culturas populares do estado do Rio Grande do Sul nesse colegiado de culturas populares está inserida o que chama manifestações espontâneas que nós estamos discutindo lá o que é isso e aí onde a capoeira se inclui faz parte desse colegiado foram eleitos nesse colegiado eu como titular de Porto Alegre o contra-mestre Shaolin como suplente o mestre Bolívar como representação do interior e o professor Antônio do grupo a capoeira do mestre Gorova como suplente do interior e o mestre Gavião ele também faz parte desse colegiado como representante do governo também porque esse colegiado ele é um um colegiado onde tem pessoas de sociedade civil e pessoas representando o governo também nesse colegiado nós representamos teoricamente eu falo teoricamente porque falta essa participação maior né os anseios da capoeira nós somos digamos assim o espaço que vai dizer lá para a Secretaria da Cultura olha a capoeira precisa disso e uma das coisas que nós vamos ter nós vamos ter que nos mobilizar para dizer o seguinte é o Flay o grupo de vocês aí ele é constituído juridicamente não sim sim eu tenho uma escola que eu tenho uma MEI como escola cultural aqui mestre beleza tá mesmo que a tua MEI seja é com fins lucrativos não seja uma organização não governamental sem fins lucrativos tem direito porque essa lei a lei Aldir Blanc ela contempla até o estúdio de tatuagem o estúdio de fotografia todo mundo que ficou parado é inclusive o o cantor que trabalha na noite num barzinho que está vendo está trocando digamos seu trabalho para o dinheiro porque é uma ideia de que todo mundo que quando a cultura parou todo mundo parou inclusive a pessoa que vende a pipoca na frente do teatro tudo isso tem que ser considerado então faz parte dessa que eles chamam a cadeia produtiva cultural então eu quero dizer o seguinte mesmo que tu não tivesse pessoa jurídica mesmo que tu não tivesse pessoa jurídica porque a lei tem gente que vai ficar na dúvida a lei não diz assim paga a pessoa física que são quatro formas os conversos não requer tanta informação e eu fico meio jogando eu não estou vendo Messe Guto só tem uma pergunta que eu acho que tu pode encaixar nessa tua resposta que é o seguinte quem tem quem trabalha com carteira assinada tem direito? não tem direito ao assílio emergencial auxílio emergencial não tem mas pode participar dos editais e dos prêmios e para isso quando chegar tem que chegar no seu município na Secretaria de Cultura e dizer olha a lei é bem estabelecida dos 3 bilhões no mínimo 20% no mínimo no mínimo não é 20% no mínimo 20% então pode ser 30% 40% tem que ser utilizado para abertura de editais e premiação prêmio de culturas populares por exemplo e o prêmio não precisa prestar conta no prêmio porque vamos supor assim esse programa Identidade de Capoeira o que você vai apresentar o programa Identidade de Capoeira ele contribuiu com a cultura da seguinte forma tantas lives tantas pessoas participaram ele merece ser premiado os analistas vão olhar e vão dizer pô é legal esse prêmio é um prêmio pelo trabalho já feito agora o espaço cultural a escola de Capoeira Angola fica na mente por exemplo nós somos um ponto de cultura também recebeu lá os 3 mil reais nós temos que apresentar uma contrapartida para o governo que é quando acabar a pandemia de ou fazemos atividades públicas gratuitas ou darmos aula em alguns espaços públicos gratuitamente escolas então isso é a única contrapartida que tem isso para ajuda de espaços culturais então como eu falei existe quatro fontes de financiamento certo? quatro fontes primeiro a grana direta vamos cadastrar lá o Fly o Guto o Dunga e o Gavião nenhum dos quatro recebeu o auxílio emergencial porque estava com o CPF atrasado não sei o que mais não conseguiu beleza vamos receber os 600 mil bom mas e nós quatro já recebemos então estamos fora onde é que a gente entra aqui? ah o Guto faz parte de um espaço cultural e o mesmo que eu esteja trabalhando eu represento aquele espaço cultural porque se eu estou trabalhando a minha renda é minha é para minhas despesas particulares agora eu vou lá e me cadastro no espaço onde vai ser solicitado eu vi uma mensagem que eu acho que o Daniel Pantera colocou que não foi outra pessoa que falou que no seu município já foram feitos os cadastramentos beleza isso só que como a lei ainda ela não foi regulamentada a gente não sabe exatamente que alguém perguntou também como é que está no Rio Grande do Sul hoje eu passei a tarde toda numa reunião onde nós estamos conversando como vai ser o cadastramento por exemplo Caxias do Sul se o Mestre Colate está aqui já tem lá o cadastro Caxias do Sul aqui no Rio Grande do Sul a Bahia já está fazendo o seu cadastro só que eu não sei como é que foi o trabalho de articulação com a comunidade cultural da Bahia porque nesse cadastro nós é que temos que dizer a nossa realidade eu tenho que dizer por exemplo olha eu faço parte de um grupo e nós não temos espaço nós não temos nada mas eu tenho um grupo de capoeira que a gente se une por exemplo todo domingo no parque então nós estamos tentando trabalhar também que o espaço público é um território cultural também e que a pessoa não precisa ter CNPJ e que a pessoa não precisa nada disso que ali já coloca que não precisa a gente pode exigir por exemplo outra uma pessoa quilombola ela não pode fazer o cadastro através de um telefone por exemplo ela tem que preencher todos aqueles dados ali não sabe que não pode hoje em dia o projeto Cultura Viva aceita a apresentação de projetos de forma oral agora um cadastro não pode ser feito também de forma oral a gente não pode por exemplo ligar para o mestre Felipe e pegar só os dados dele alguém no caso da salvaguarda da Bahia mestre Felipe lá no entendo mestre tal 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 anota e passa precisa que o mestre Felipe vá lá entre claro não vai ser ele para fazer isso mas alguém tem que fazer isso por ele então o nosso papel hoje capoeira é simplificar esses processos então como eu estava falando vou terminar vou terminar minha fala aqui primeiro os cadastros que estão sendo feitos até agora é para adiantar o processo o dinheiro já existe está lá são 3 bilhões do Fundo Nacional da Cultura é um dinheiro de várias fontes sobras da lei Rouanet de várias fontes que tem gente que pode pensar assim o Brasil passando em necessidade vamos botar 3 bilhões na cultura esse dinheiro já é sobra de outros projetos de patrocínios que já estão lá então não é um dinheiro que vai sair da saúde ou da segurança vai sair nada mesmo que investir na cultura não é despesa tem uma proposta que a cada 1 dólar investido em cultura tu diminui 3 dólares em segurança em saúde e vários outros problemas também então terminando financiamento direto da Messa na sua conta 600 pila ajuda para o espaço cultural a escola do Messa Dunga do Messa Fly e todo mundo o Messa vai chegar lá vai cadastrar eu tenho uma escola de capoeira mas onde é que é no endereço da minha casa não tem problema nenhum é lá que eu guardo meus instrumentos é lá que eu guardo o meu material é lá que eu reúno uma rapaziada ok isso não precisa também dizer para que só vai querer o dinheiro não, só tem direito aí nós temos que ver qual é o critério porque ele só vai ganhar 3 e o Fly vai ganhar 10 isso nós temos que discutir e só conseguimos discutir se a gente estiver junto porque senão daqui a pouquinho outros segmentos culturais entram lá escolhem os 10 para eles e a capoeira fica com 3 mil a outra parte a outra possibilidade de dinheiro os editais e os prêmios e também tem uma linha de crédito um trabalhador da cultura ele pode ir a alguns bancos principalmente Caixa Federal Banco do Brasil e esforçar empréstimo o problema é que os empréstimos deles já entendi mas os empréstimos deles não tem não tem tanta redução nos juros assim como foi que nem se fizeram com os micro empresários ah vamos liberar uma linha de crédito mas com juros igual antes da pandemia então não adianta é um dinheiro que vai pegar emprestado mas não tem previsão que eu concluo dizendo a capoeira lá é a primeira a capoeira a cultura foi a primeira a parar nesse momento de pandemia talvez seja a última a votar e por último mestre só para dizer então isso assim né apresentar setorial da cultura populares do Rio Grande do Sul comitê gestor da salvaguarda e da comissão dos pontos de cultura do Rio Grande do Sul também são esses três lugares né mas o ponto de cultura ficar na mente é quem me forma para poder estar falando aqui mestre tá bom perfeito perfeito Guto eu vou pedir antes de passar a palavra para o mestre de avião para ele poder responder as nossas os nossos questionamentos eu só vou vou citar mais algumas pessoas que entraram aqui eu não sei se vou conseguir citar todos porque foi uma chuva de pessoas que entrou agora nesse momento então mestre cabeça do Rio está aqui mestre Daniel Pantera falando que agradecendo os comentários o mestre Macarrão de Remanso Bahia foi ele que disse que na cidade dele já terminou os cadastros quem mais que entrou Rodrigo Facão Rodrigo Facão falando se eu tenho meu CNPJ do meu espaço mas tenho carteira assinada pelo CNPJ da minha da minha ativo com a capoeira tem direito ou não depois o senhor responde na próxima na próxima intervenção a Didi também faz uma pergunta mestre Guto no caso de quem não tem sede própria como faria se trabalha no ponto de cultura com oficina o contra mestre Tch chegou também agora dizendo salve perdão pela chegada agora registro relevância do tema e dos convidados 10 para vocês obrigado mestre contra mestre Tch o senhor sempre é muito bem vindo o mestre Duda falou que o dinheiro é nosso mestre Guto pagamos impostos então estamos devolvendo o que pagamos o mestre Gegê do Rio de Janeiro um grande abraço ao mestre Gegê que está conosco mestre Roberto Bahia mestre Guto quando vai ser essa discussão perguntando Paulo do Vale mestre Jacó o mestre Jacó aqui do Rio Grande do Sul também conosco grande abraço ao mestre Jacó e muito mais pessoas que não damos conta que desculpe a mestre Renata também mestre Lindinho aqui do Rio Grande do Sul bom seria isso vou passar a palavra então agora ao mestre Gavi só para lembrar o mestre Guto que ele pode falar com calma tranquilo que a gente vai vai ter mais tempo para explicar e eu vou colocar os dois vídeos aqui que o mestre que o mestre Guto passou que são rápidos também e daí o senhor passa já para o mestre Gavi pode ser? pode ser passe só o Fly passa um só depois a gente passa o outro na emergência da cultura lei Aldir Blanc já foi aprovada e sancionada falta liberar os recursos muitos mestres muitos professores professoras estão com dificuldades em virtude de seus trabalhos suspensos então liberem os recursos imediatamente paguem já a lei está aprovada só falta ser colocada em prática a poeira precisa a cultura precisa show de bola contra o mestre Fly pode ser a outra depois da fala do mestre Gavião para nós poder garantir para o mestre Gavião a fala dele também e dizer a gente já conclama os capoeiristas que estão nos assistindo principalmente os aqui do Rio Grande do Sul que façam vídeos como esses e aí eu vou abusar do mestre Guto e enviem para o mestre Guto para o mestre Guto botar dentro dessa formatação mestre Guto então nós vamos eu e o contra mestre Fly já ao final do nosso programa vamos fazer o nosso vídeo também pelo programa aqui vamos enviar para o senhor para botar dentro daquele daquele logo final fazendo esse pedido através do programa também e o mestre Gavião caiu de novo? o mestre Gavião caiu de novo está voltando espera aí está voltando vamos garantir a fala do mestre Gavião vamos garantir mestre Gavião enquanto o senhor não cai por favor fale sobre a estruturação está garantida a sua fala e se nós tivermos que ficar mais tempo com o senhor no final vai estar garantida a sua fala é possa falar pode falar mestre perfeito primeiramente eu esqueci de primeiramente esqueci de cumprimentar a bancada o mestre Fly o mestre Dunga o mestre Guto e dizer que o mestre Guto hoje é o cara mais experimentado nesse sentido da areia Aldir Branc estamos juntos lá na setorial de cultura mas o mestre Guto tem realmente mastigado a areia Aldir Branc então importante ressaltar isso aí nas lives quem tiver alguma dúvida realmente pergunte ao mestre Guto tá bom? bom dá um abraço aí ao meu amigo mestre Jean Pangurin mestre Tchê sou seu fã você já sabe disso né mestre então reafirmo que nem diz o mestre Tchê reafirmo aqui né a nossa amizade mestre Tchê enfim então mestre Dunga mestre Frey e mestre Guto e os companheiros que aqui estão assistindo eu queria primeiramente fazer um reforço na provocação do mestre Moraes que nós concordamos com ele realmente que não é só a educação né eu acho que o mestre não 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 chegou a escutar a minha fala da pluralidade que a confederação FCB está fazendo nos dias de hoje né então nessa estrutura mestre Dunga quando a gente fala o mestre Moraes pergunta pô não é só educação não é só formação acadêmica não é só educação não é só formação acadêmica né mestre o nosso departamento internacional da UFCB é o mestre Márcio Mendes ele está na Itália ele é do Canadá e ele é angoleiro né então ele já reforça né a cultura do movimento da Capoeira Angola eu por minha vez mestre Moraes eu sou da Capoeira de Rola da Capoeira do Mercado Modelo do mestre Índio do Manuel Olimpo de Souza então nós é que temos a base ou que nem diz os capoeiristas que a gente está com a mão na terra nós temos esse discernimento né por isso que eu tenho dito que eu tenho conversado não só com o mestre Geni com o mestre Esquisito Distrito Federal com o mestre Tabola com o mestre Bucutu e tantos outros mestres essa importância dessa pluralidade caiu de novo enquanto isso mestre Bucutu me diz uma coisa antes de nós passar para as respostas tem algum link de cadastro que tu possa nos enviar para nós jogar aqui na tela algum link de cadastro ou ainda não temos nada disso mestre mestre Dung é o seguinte aqui no Rio Grande do Sul nós não melhor Porto Alegre não tem ainda e o estado do Rio Grande do Sul também não tem o que tem é o seguinte existe a plataforma Cultura Viva por exemplo onde tem é um site do antigo falecido Mink onde dá para acessar lá e ver todos os pontos de cultura do Brasil mas ele fala em pontos de cultura mas o trabalho que está sendo feito é o que se chama de sombreamento o que é o sombreamento é pegar por exemplo a escola do do Contra Mestre Fly que é um espaço cultural e o Mestre Fly não cadastrou em plataforma nenhuma ela não cadastrou na plataforma da cultura do município dele nem do estado dele nem da federação nem da federação que eu falo do país nem da nação do país então o Mestre Fly ele existe de fato mas legalmente onde é que está o nosso trabalho hoje é fazer que esses recursos cheguem às pessoas de fato e não às fake news quem sabe também tem muito grupo que é fake então um dos critérios por exemplo dos espaços culturais você tem que ter uma comprovação mínima de dois anos sabe dois anos bom então por exemplo hoje em réplica de redes sociais todo mundo que faz uma roda de capoeira dá uma aula ele tira foto então então no mínimo tem dois anos então por exemplo Fly eu estou te usando bastante porque é uma referência tá ele está falando o meu nome da minha escola mas então eu estou usando do Contra Mestre Fly o Contra Mestre Fly então ele vai ter um histórico dele de dois anos com atividade capoeira então respondendo nós não temos um cadastro do estado ainda estamos formatando para que nesse cadastro contemple a diversidade contemple por exemplo o que a Mestre Didi perguntou ela é uma professora de capoeira que ela dá aula num espaço num ponto de cultura então caso aquele ponto de cultura vai receber aí que é o interessante ele vai receber o espaço para ele porque é o ponto de cultura ele tem direito agora imagina se a Mestre a Mestre Didi estivesse dando aula numa sua seleção de moradores da sei lá do bairro Jardim Sabará que é onde eu moro uma seleção de moradores não tem o objetivo de ser um espaço cultural mas a Mestre a Contra Mestre Didi ela está através isso que é interessante através de documentos que podem ser fotos nós que queremos ver por exemplo a Contra Mestre Didi ela não tem digamos documento nenhum isso que nós estamos tentando descobrir construir aqui na Coisas Populares ela não tem documento nenhum que prove que ela tem aquele trabalho na Associação de Moradores porque ela nunca tirou foto ela é daquele pessoal mais antigo que não gosta de filmagem então o que ela pode fazer isso nós estamos propondo que ela possa falar olha tu faz parte do ponto de cultura tu pode dar uma carta tipo de recomendação dizendo que o meu trabalho existe tu que me acompanha é possível pedir por exemplo para um outro mestre capoeira um outro espaço que já tem uma história então é super importante que nós possamos fazer isso agora nós estamos falando também as pessoas que estão aqui volta a frisar nós estamos falando aqui de quem está aqui nessa rede são pessoas que teoricamente tem saúde tem vitalidade para várias coisas quando nós formos pensar os editais eu penso que é interessante que possa também ter um critério por exemplo que os mestres de mais idade possam ter uma pontuação maior nesse edital na hora de fazer o prêmio por exemplo eu estou com 51 anos será que eu tenho será que é ético será que é moral eu concorrer por exemplo com um mestre que já tem 80 anos e digo vou botar agora meu projeto tudo bem eu vou ter mais foto porque eu estou vivendo em outro momento o mestre não teve aquele mesmo esse mesmo aparato que eu tenho e aí o meu o meu projeto é premiado e do mestre fica de fora então é fundamental que nós hoje os mestres que estão aqui possam pensar também nisso e cada ação disso vou encerrar cada ação dessa forma é local só tem que chegar em Canguçu e conversar o que você já sabe sobre a lei emergencial da cultura tem município que não sabe nada tem gente que já está brigando achando que o dinheiro já está no banco não está no banco ainda então nós estamos no primeiro fato é o seguinte libera o recurso que é esse movimento que a gente está fazendo agora liberou o recurso bom chegou lá em em São Cepec onde tem o mestre Duda chegou em São Cepec quanto é que chegou lá o mestre Duda falou é 190 mil parece que chegou lá em São Cepec beleza esse recurso vai para onde importante eu vou terminar minha fala aqui esse dinheiro pessoal não pode ser usado para bens públicos a prefeitura ou o estado não pode usar esse dinheiro da lei emergencial da cultura para restaurar por exemplo o teatro da cidade se é um teatro municipal não pode teve um amigo nosso lá de a barra do que o prefeito já estava contando com o dinheiro para restaurar o coreto da cidade onde tem o coreto no interior onde tem o coreto não é para isso e também os mestres de capoeira que desenvolvem os espaços públicos de cultura também não tem direito então por exemplo sei lá a casa de cultura Mário Quintana não pode se beneficiar desse dinheiro aqui que é o maior espaço um espaço cultural do estado agora uma biblioteca um sebo uma biblioteca que vende livros usados que também fechou pode então ela é uma lei ampla e nós só vamos conseguir ter nosso espaço se a gente tiver presente atuante e presente então só tem que estou falando com carinho não estou dizendo só tem que fazer mas só ir na sua comunidade se o senhor não precisar que bom mas vai ter alguém que você vai precisar alguém que trabalha com a cultura entendeu Mestre Guto eu vou eu vou vou lhe cortar para não garantir novamente a fala enquanto o mestre já saiu já está por aí é mestre Gavião o senhor está conseguindo nos ouvir posso a fala está com o senhor estou conseguindo ouvir a gente estava fazendo uma brincadeira antes de iniciar quando o mestre Guto estiver falando nós vamos lhe cortar isso vai ficar está funcionando não é proposital como eu estava comentando nós temos esse departamento internacional da UFCB né esse departamento esse departamento internacional da UFCB através do nosso amigo mestre Marto Mendes né também está o mestre Dandan da cidade de Fortaleza aluno do mestre Zebrinha tá complicado tá complicado muito difícil nós mantermos eu vou tentar falar com ele aqui ou falar e outra coisa assim qualquer coisa nós garantimos outra entrevista com ele se por acaso for conversa com ele né nós vamos garantimos a fala dele até com outro espaço só para ele né para não está oscilando demais e a gente está até cortando a fala do mestre Guto que é super importante nesse momento e eu queria fazer o registro de mais dois capoeiristas da nossa região aqui o mestre Aga que está conosco o mestre Bafo né e o mestre Esquilo também aqui da nossa região os dois também estão conosco aqui assistindo esse essas importantes considerações do mestre Guto e mestre Guto eu vou passar essas informações vou tentar disponibilizar essa nossa live até para a prefeitura aqui de Câmara do Sul para que eles possam ver a sua fala e essa questão organizacional a respeito do acesso à lei de cultura porque para nós é super importante se o mestre Gavião voltar eu vou passar a palavra eu vou garantir a palavra dele já está aí vai lá mestre Gavião continua com o senhor está um delay muito grande lá é comigo é comigo é com o senhor pode falar é comigo é com o senhor é que está caindo está caindo direto por causa do então nós temos esse departamento internacional e aí compondo o mestre Dandã de Fortaleza aluno do mestre Zebrinha e o mestre Jorge Sena filho do mestre Carlos Sena da Bahia hoje está nos Estados Unidos também nosso departamento começa com o mestre Jean Pangurin diretor de educação o mestre Pop de Santa Catarina faz parte juntamente com o mestre Jean Pangurin nós temos a mestre Brisa responsável do departamento feminino mestre Brisa a mestre Iuna e a mestre Lu Pimenta da CDO de Minas Gerais depois nós temos o departamento cultural com o mestre Areire do Rio de Janeiro importante frisar que o meu vice-presidente é o mestre Hulk do Rio de Janeiro onde vocês entrevistaram ele né depois nós temos a federação Rio Grandense que está vinculada com a UFCB a federação catarinense nós estamos conversando com eles a federação paranaense da mestra Nádia a mestra baixinha também está filiada conosco depois Rondônia mestrando o Gão está filiada conosco a federação de federação rondonense de capoeira a federação cearense de capoeira estamos discutindo com as duas federações da Bahia falou na Bahia caiu foi falar na Bahia os baiander rasteirando mestre tem algumas outras perguntas aí mestre Guto só libera o seu microfone mestre tem algumas outras perguntas vamos adiante na questão tem algumas perguntas que eu vi aqui mas é tanta pergunta que já passou se tu tiver acesso a elas aí e mestre Guto fala pra nós como é que é como é que a prefeitura pode se organizar pra receber agora eu enviei o link aqui pra um pra um pra um amigo meu que é que ele se envolve com cultura tô esperando que ele entre então como é que a prefeitura pode se organizar como é que a prefeitura através do seu conselho de cultura pode se organizar pra receber essas pessoas que estão envolvidas aí com a cultura conta aí um pouquinho pra nós desmembra um pouquinho mais sobre isso beleza mestre então assim eu creio como esse dinheiro já tá essa lei já tá super badalada inclusive na televisão apesar de a televisão não tá dando a visibilidade que ela merece né e inclusive saiu algumas matérias dizendo que isso seria até tipo uma esmola uma série de coisas mas pra quem tá precisando a esmola ajuda né então os municípios no geral todos já estão já atentos a isso no geral todo existe um órgão chamado Confederação Nacional dos Municípios que atende praticamente 80% dos municípios do Brasil a Confederação Nacional dos Municípios já está bem articulada com o Sistema Nacional de Cultura inclusive com o Ministro da Economia pra ver como operacionaliza isso o que eu quero lhe dizer é o seguinte no geral os órgãos gestores os estabelecimentos públicos eles já estão mais bem informados do que a gente nós e são os caras que não precisam porque eles têm o salário deles garantido não alterou e praticamente quase nada pra quem tem serviço público não tô dizendo se tiver um servidor público aqui não me entenda mal mas no geral ele consegue ter manutenção do seu salário e tal algumas coisas assim então essas pessoas estão informadas o que falta é nós o que chama linha de ponta a galera que está pisa o pé no barro mesmo pra fazer o que eu posso dizer é o seguinte eles têm que entrar o dinheiro vem pro estado tá mestre então assim o dinheiro vem do governo federal vem pro estado e o estado repassa pro município então só tem que entrar em contato por exemplo se a sua cidade não tem secretaria municipal de cultura como a Cora Porto Alegre também não tem mais secretaria agora ela misturou bom a gente não tem ministério da cultura mais o ministério está agora junto com o turismo né então então se um município não tiver secretaria não é novidade nenhuma mas aí tem que ver onde é que está o responsável pela cultura do município aí entrar em contato com essa pessoa e dizer bom no youtube tá cheio de informação muito, muita informação eu vou botar os links aqui tem uns tutorais muito simples como acessar tem coisas bem bacanas o meu amigo João Horácio ele colocou ali dizendo ah Guto que fez um comentário que pra receber os 600 reais não é não basta não é não é tão simples realmente é o mesmo critério da lei emergencial do daquele apoio emergencial que as pessoas fazem fila pra receber então quem ganha até 3 salários mínimo não recebe quem recebeu mais de 28 mil e vou botar assim 29 mil durante 2019 não recebe são os critérios que a gente sabe como é que funciona isso quem declarou imposto de renda então tem esses toques assim o que eu quero também colocar e é fechando um pouco a minha fala que nós temos que potencializar a MESA é principalmente a abertura de premiação e editais repito isso premiação e editais o MESA Moraes está aqui espero que seja aqui na live ainda por exemplo o MESA Moraes lá no Forte Santo Antônio só usei o nome dele porque é um espaço que pode nos ajudar o Forte Santo Antônio acho que é um espaço público espaço do governo não sei se é do município ou do estado então o MESA Moraes ou o MESA Boca Rica o MESA colhoca que trabalha eu não sei como é que a que a prefeitura de Salvador vai organizar isso mas pela lei talvez não pudesse pedir uma ajuda para a manutenção daquele espaço porque o espaço é público mesmo com pandemia ou não aquele espaço vai estar sendo agora se o espaço é administrado em parceria então tem uma iniciativa da ação do GECAP do MESA Boca Rica no grupo dele do MESA Curió aí pode ser que ele consiga o apoio para a manutenção do espaço mas se o espaço é público não tem como conseguir então onde é que o MESA atua em espaços públicos é na abertura dos editais editais premiação é isso que nós temos que potencializar muito e por exemplo não é só a capela que passa isso os grupos de hip hop os slams que se reúnem agora também mensalmente e normalmente fazem espaços até itinerantes também são trabalhadores da cultura também nessa forma então o que eu tenho falado o tempo todo e repito não existe fórmula hoje nós tivemos a reunião com a secretária da cultura do estado de manhã tivemos ontem eles também não sabem porque a lei foi aprovada mas falta a medida provisória regulamentando a lei que possa dizer isso agora mais coisa que eu posso adiantar se o dinheiro chega no município chegou lá em Salvador se o município não utilizar em até dois meses aquele recurso o dinheiro volta para o estado então isso é fundamental então é super importante a presença eu acho que em Salvador quem está fazendo o movimento é a salvaguarda eu já vi também recebi um cadastro do POI também fazendo uma movimentação a salvaguarda da capoeira eu acho que em Salvador está articulando com isso mas na realidade nós podemos usar uma estrutura assim tipo algum coletivo salvaguarda federação associação alguma coisa assim fórum mas também temos que fazer a nossa ação individual o mestre sabe quando o mestre fala individual os mestres de capoeira que estão escutando aqui tem que ir lá procurar e nesse primeiro momento também se conhece algum deputado por exemplo eu conheço o deputado aqui em Porto Alegre eu conheço o senador Paulo Paim por exemplo é mandar e-mail para ele para ele pressionar para que o recurso seja liberado também imediatamente então o que eu posso dizer é isso se nós não estivermos articulados se nós não estivermos presentes nesses espaços o dinheiro ele vai ser destinado para quem está ali para quem está brigando para quem está ali batalhando no espaço então nós estamos entrando tardiamente mas concluindo a capoeira pelo menos o Rio Grande do Sul está entrando tardiamente nessa luta pela lei porque quem quer quem quer o bônus tem que ter o ônus também o ônus é trabalhar por ela agora o ônus é a gente sair de casa não sei sair de casa por causa da pandemia mas é mandar mensagem participar das lives entrar em contato com os gestores públicos que dizem olha que está bem grande ali escolas de capoeira espaços culturais inclusive escolas de capoeira escolas de samba e vou fechar também a minha fala dizendo a capoeira também assim como nós estamos entrando tardiamente só estou falando aqui do Sul que é onde eu vivo nesse processo a capoeira entrou tardiamente nas manifestações culturais brasileiras porque ficou aquele nos anos 70 tinha aquele aquela aquela loucura da capoeira loucura que eu digo que capoeira era aí o esporte nacional brasileiro aí aquele monte de campeonatos de torneios legal potencializaram a capoeira enquanto esporte só a partir quando começa um programa chamado cultura viva onde a partir do ministro Gilberto Gil depois Juca Ferreira a gente tem que trazer essa história para que a pessoa chega agora e fica votando e até dando nos caras que sempre deram contra a gente capoeira tem que saber quem é os aliados se o capoeira não sabe quem é o seu parceiro na roda quando vem tá apanhando do inimigo não sabe qual então é importante colocar quando entra a cultura popular o samba de roda as congadas o jogo maracatu é só a partir de 2003 que começa a ter voz e vez na cultura brasileira porque antes disso era só as artes cênicas aquele teatro não é o teatro de rua é o teatro mais de salão aquela coisa toda a ópera a orquestra sinfônica e é isso então a capoeira entrou nesse momento é compreendida como tal e agora temos que nos apropriar dela mesmo deixar a divergência de lado e sentar junto e dizer olha a capoeira tem tanto valor cultural quanto qualquer outro segmento quanto o circo quanto o teatro quanto a música quanto a várias coisas Mestre Guto eu só vou aproveitar não sei se o Mestre Guto tá me ouvindo Sim, sim tô ouvindo Só vou aproveitar que o senhor tocou na questão do hip hop Mestre e assim a capoeira como o senhor falou anteriormente a gente tem como por exemplo as pessoas que não tem um trabalho visível um mestre de capoeira ou alguém confirmar através de um de um ofício uma coisa que o senhor falou e esse movimento de rua que o hip hop ele tem um movimento até organizado mas por exemplo grafiteiros que trabalham com arte trabalhadores de artistas de rua e tudo mais que não tem essa maneira de comprovação eles entram também nessa questão? o Mestre Fly entra todo mundo que trabalha com a cultura de alguma maneira entra aí o que qual é o grande desafio é como eles vão mostrar que eles existem e aí que vem o lance do cadastro por isso que nós nos preocupamos quando algumas pessoas fazem um cadastro sem ouvir os agentes beneficiados pelo cadastro que aí eu posso criar um cadastro a partir da minha realidade da pessoa que dá aula num lugar X separado da sua casa que é onde eu dou eu crio um critério a partir da minha realidade e a minha realidade não contém para todo mundo por isso que nós ficamos demorando aqui no estado a criar um cadastro que seja mesmo um cadastro capaz de incluir todas as pessoas então isso o hip hop é um é um dos grandes é um dos grandes desafios que tem o hip hop o artista que está ali na que está ali no final outra coisa que eu não sei como é que está o avanço nos outros estados sempre vou falar da nossa realidade começou um movimento pelo IPHAN agora pelo IPHAN não foi uma demanda da salvaguarda de fazer o mapeamento da capoeira de Porto Alegre e algumas cidades da região metropolitana a primeira coisa que quando saiu essa lei que as secretarias perguntaram as pessoas perguntaram o seguinte onde é que estão essas pessoas da cultura quem é que tem um mapeamento das escolas de capoeira dos grupos de capoeira do Rio Grande do Sul da Bahia do Rio de Janeiro onde é que estão esses capoeiristas porque se já tivesse esse registro esse mapeamento já existe a escola lá em Canguçu lá em Porto Alegre e tal lugar pronto já estava aqui esses são os espaços culturais já existe aqui já está o raiz mas nós não temos então eu sei que é difícil às vezes nós somos capoeiristas muito desconfiados o negócio está dando endereço que está mapeando a mais nesse governo que está aí querendo acabar com a democracia a gente sabe que é complicado mas só que na hora do campo das políticas públicas tu precisa dos dados e vou terminar para falar aqui vou terminar por exemplo quem não é visto não é lembrado o Rio Grande do Sul por incrível que pareça mesmo sendo um estado com pouco tempo de capoeira nessa fase digamos de capoeira entre aspas moderna que começa aqui no final dos anos 60 e nos anos 70 nós temos hoje mais de 100 grupos só na região metropolitana e Porto Alegre se for pegar se for interiorizar as informações a gente vai ampliar isso não estou entrando no mérito de qualidade dos grupos que é bom que é ruim estou falando em quantidade agora de repente alguém pode fazer uma observação ah mas tem mil grupos aí mas não é esse o caso agora então nós estamos falando de quantidade então a capoeira ela é muito forte vamos ver quantos batizados nós participamos em época de final de ano eventos de capoeira quanto mobiliza isso então nós fazemos esse movimento fortíssimo que se chama da cadeia cultural da economia criativa só que na hora das políticas públicas nós não estamos presentes então cara nós trabalhamos 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 e na hora de reconhecer o trabalho é aquela brincadeira que fala né a galinha bota um ovinho pequeno e faz a maior propaganda os capoeiristas botam um ovo de ganso gigante a gente faz um evento fica devendo depois do evento não sei se aconteceu com vocês acho que é só comigo acontece não com todo mundo faz evento paga todo mundo tá fica feliz mas não faz uma propaganda legal do evento às vezes não consegue nem fazer uma foto bacana porque a gente tem que fazer tudo tem que tem que ajudar atender os visitantes atender os alunos não consegue nem tirar uma foto todo mundo tem foto a gente não tem foto às vezes então tá na hora da gente vir pra linha de frente e dizer a capoeira no Rio Grande do Sul é presente é presente e quer o seu espaço também perfeito Mestre Guto deixa eu ver se eu consigo dar conta estava com o Mestre conosco encontrou a Mestre Nano que tem um programa de entrevistas também e eu diria para as pessoas que tem programas de entrevista vamos já vou descalar aqui Mestre Guto chame o Mestre Guto o Mestre Guto precisa falar mais vezes mais pessoas precisam ouvir o Mestre Guto ou ouvir pessoas que estão que estão ou quanto a Mestre faz quiser botar pode colocar mesmo durante a minha fala não tem problema precisamos ouvir pessoas que estão com autoridade sobre o assunto para falar sobre o assunto esse assunto precisa atingir mais pessoas nós somos apenas um dos veículos que nesse momento de pandemia está levando informação existem outros e eu repito e repito o apelo que eu faço aos capoeiristas aqui do Estado vamos fazer vídeos vídeos simples como esse da Contra Mestre Didi por favor Flay coloca aí para nós como esse da Contra Mestre Didi pedindo que o governo libere o dinheiro vamos ouvir está sem som Flay está sem som o vídeo está sem som eu coloco novamente aqui vamos ver enquanto o Flay vai colocar Mestre Didi eu peço licença só para retificar uma coisa que é bem importante eu estou chegando nesse movimento agora como eu disse sou mais novo tem uma caminhada toda anterior a Mestre Didi fez um comentário bem importante o Rio Grande do Sul e principalmente a cidade de Porto Alegre conseguiu muitos avanços e aí eu vou ter que repetir mesmo não adianta a gente tem que dar nome aos bois principalmente durante a época que era a frente popular que era o governo do IPT que estava aqui em Porto Alegre através do orçamento participativo então tem vários mestres que fizeram várias coisas importantes Mestre Farol lotava os ônibus para encher lá o Auditório de Viana para fazer votação para conseguir o Fórum Gaúcho de Capoeira Mestre Bolívia fazia parte desse processo também então tem várias pessoas que fizeram um corre bem forte e que contribuíram e claro depois de um tempo todo mundo tem que às vezes dar espaço para outros nós conseguimos a Semana Municipal de Capoeira de Porto Alegre onde veio vários mestres vários mestres a Semana Municipal de Capoeira é uma semana onde era abrir editais para apresentação de projetos de Capoeira e nós conseguimos trazer um mestre de fora também para vir aqui nos ajudar a compreender um pouco mais a nossa realidade de Capoeira isso foi durante vários anos o problema aí está mas isso muitas vezes era uma nós criamos a demanda o governo naquela época Olivo Dutra Raul Ponte Tarso Gerro aceitou aquela demanda e botou no seu calendário quando mudou os governos que já não achavam tão interessante quanto isso começou um processo de enfraquecimento disso tipo ah então a verba que era para a Semana da Capoeira já diminuía então chegou um ponto que hoje nós não temos mais a Semana Municipal de Capoeira os caras conseguiram fazer uma lei para anular a Semana de Capoeira então por quê? porque nós paramos de estar junto do processo também então repita a minha frase minha fala não é mais o governo que nos chama agora nós vamos chamar o governo e dizer o que a gente quer sabe nós vamos sentar e vamos ver como a gente quer as coisas vai lá bota o primeiro imaterial da humanidade a lei de emergência cultural foi sancionada os capoeiristas precisam pague já pessoal com esse vídeo a gente pede que outros capoeiristas principalmente o pessoal que está nos assistindo que está conosco aqui façam vídeos enviem para o mestre Guto vamos encher vamos travar o celular do mestre Guto com esses vídeos curtos pessoal não custa nada vamos fazer isso olha aqui o mestre Guto falou do cultura viva então para quem tem pontos de cultura está aí o site que a gente acho que já buscou lá para poder ver quais os pontos de cultura pelo país afora que podem nos dar esse suporte e eu queria fazer de novo algumas referências aqui só para falar sobre esse site rapidinho esse site qualquer pessoa qualquer grupo cultural pode se cadastrar nesse site inclusive pode aí é um cadastro um pouquinho mais complexo tu vai botar os nomes vai inserir algumas fotos faz um portfólio então é um é um cadastro que tu vai dizer o que tu faz e onde é que tu faz e esse cadastro vai é analisado lá pelos da Secretaria Especial da Cultura e depois eles te mandam uma certificação de pontos de cultura isso não precisa de convênio não precisa nada o único problema desse site atualmente que desde 2019 o troço parou então eles pararam nós hoje enquanto do Comitê Cultura Viva estamos tentando articular um um site como esse de âmbito estadual e também atuando junto com o governo federal para ver se eles conseguem botar em conta porque desde que entrou o atual governo a área da cultura por isso que nós estamos falando que essa lei também foi em grande avanço tudo que foi envolvido para a cultura simplesmente parou simplesmente parou tanto que a gente viu quantos ministros secretários da cultura já entrou saiu e nada foi feito não existe política cultural nenhuma a única política cultural é essa que não é do governo o governo só sancionou é uma política de base então esse cadastro para quem tiver um pouquinho de tempo é fácil de entrar lá é só botar uma senha bota um e-mail e vai colocando informação nome e endereço porque isso serve o mestre que mora lá no Amazonas ele pode colocar ali o que que tem de espaço cultural em Porto Alegre ele vai clicar lá vai aparecer terreira da tribo quilombo de sopapo vai aparecer africanamente vai aparecer a casa de cultura Mário Quintana então é legal de fazer e mais uma vez pressionar quanto mais coisa a gente botar aí vai chegar um ponto que o governo vai ter que atender os demandas da cultura eu vou fazer um desafio para os capoeiristas mestres principalmente aqui do estado que façam vídeos todos os vídeos que forem enviados para o mestre Guto e o mestre Guto nos enviar nós vamos colocar ele no nosso programa em algum momento no nosso programa a gente gostaria de todas as noites do programa ter um mestre aqui do Rio Grande do Sul se manifestando eu já desafio o mestre Duda eu já desafio aqui que eu vi que entrou também o mestre Delmar que está por aqui mestre Delmar o mestre Duda fazer os seus vídeos enviar para o mestre para o mestre Guto e a partir de amanhã se esses vídeos já estiverem prontos nós na entrevista de amanhã já vamos colocá-los aqui amanhã nós temos uma entrevista ou tem o mestre tenente aqui também da região contra o mestre Sasquate contra o mestre Sasquate o mestre Pantera todos estão desafiados a fazer seus vídeos e enviar para o mestre Guto nós estamos presentes também conosco conosco aqui um grande amigo lá de Alagoas o mestre Leto mestre Leto eu queria saber se por aí na sua região também como é que está ali como é que está na sua cidade e a gente gostaria de abrir o espaço um outro dia para o mestre Guto trazendo para o debate aqui capoeiristas de outros estados que tenham com a lei que já estejam organizados nos municípios que não estejam nem um pouquinho organizados que já receberam o dinheiro eu sei que isso não pode ter acontecido ainda mas se até lá se até o nosso próprio programa alguém já tiver recebido a gente quer presente no programa a gente quer presente alguém da Bahia a gente quer presente alguém de São Paulo que esteja à frente desse trabalho a gente quer presente alguém aqui do Rio de Janeiro de Alagoas o mestre Leto está aí ó ó a Fernanda chegou Fernanda Machado boa noite Fernanda a Fernanda já fez o vídeo dela acho que a Fernanda se não fez já peço para a Fernanda também nos enviar o videozinho o Fernando o Fernando né que é lá de Rio Grande Elisângela faça um vídeo mande para o mestre Guto e nós vamos fazer questão de de postar o vídeo aqui no nosso programa e eu acho que nesse momento mestre Guto não é mais o momento de nós brigarmos entre nós em si nós nos unirmos para brigarmos com outras forças invisíveis e que tentam nos invisibilizar né e nesse momento de pandemia tentam nos inviabilizar de tantas maneiras até colocando pessoas que não nos representam né na a frente das pastas da cultura a frente das pastas da educação da pastas da educação e isso realmente é um grande de serviço para o nosso país mestre Guto vou passar a palavra de novo novamente deixando para os nossos colegas que estavam assistindo que estavam aqui pelo mestre Gavião que nós vamos garantir o espaço do mestre Gavião em outro momento o mestre Gavião terá um espaço que ele quiser aqui nós vamos marcar com ele também e eu deixo o convite para o mestre Guto juntar pessoas de outros estados e de outros municípios para poder a gente fazer mais um debate desse que pelo que eu vi aqui muitas pessoas estão interessadas no assunto eu vou passar a palavra para o mestre Guto nós estamos com uma hora e vinte e seis de programa nós falamos para ele que nós íamos fazer uma hora e meia até para porque ele está emprestado na casa mestre Guto a sua fala final o senhor tem o tempo que quiser para poder falar fique à vontade o pessoal do Africanamente parece que já fez todos os vídeos o pessoal do Africanamente eu vi ali no mínimo três vídeos eu já vi do pessoal sou treinel mascote de Porto Alegre Rio Grande do Sul a lei emergencial da cultura a lei Aldir Blanc foi sancionada e portanto precisa ser executada pague já a capoeira precisa obrigado obrigado mestre então primeiro assim essa proposta de nós fazermos uma outra live trocando informações é fundamental mestre porque cada realidade e é isso que a gente tem visto como a lei não está regulamentada então existe uma certa liberdade para que os espaços a não ser que ela saia muito por exemplo engessada vai falar mestre mestre Guto deixa eu só registrar a presença também aqui de um colega que já trabalhou na prefeitura do André Aguiar que é ele que eu disse que ia sair aqui e eu quero desafiar também o colega André Aguiar a fazer uma live sobre a cultura e de repente até convidar ele articula a cultura de uma forma geral e também conosco acabou de fazer de dar o seu seu like aqui o mestre cobra mansa então mestre Guto fica aí cada vez fica mais difícil de falar agora né mestre tem vários mestres pedi para o mestre ele dar uma olhada não sei se ele estava envolvido não sei se ele está por aí também mas bom é dizer assim é super importante a gente fazer uma troca de informação eu vi que está rolando uns vídeos do pessoal de Salvador a salvaguarda chamando dizendo que na página dela tem orientações seria interessante ver como é que está esse processo em Salvador ver como é que está esse processo no Rio de Janeiro também ver aqui também nos municípios para nós trocarmos informações e criarmos estratégias também para que a gente não fale linguagens muito diferentes entendeu mestre por exemplo como é que nós podemos lutar pela pela por um grupo que não é legalmente constituído mas que existe de fato o grupo de capoeira que dá aula em uma sessão de moradores como é que a gente pode dizer que aquele grupo mesmo não dando aula naquele momento na sessão de moradores ele precisa de uma manutenção para a sua existência né como é que a gente pode fazer isso então nós temos que criar estratégias não tem que dizer olha a lei tem que considerar os grupos chamados informais mas o grupo bom qual é o critério volta aquele que eu falei antes qual é o critério não esse grupo já tem comprovação que ele existe há mais de dois anos né vamos pensar nós aqui a salvaguarda do Rio Grande do Sul não poderia a salvaguarda do Rio Grande do Sul ser um órgão consultor por exemplo a Secretaria da Cultura do Estado para ela dizer assim olha tem um grupo de capoeira lá em Canguçu que fala que tem um trabalho e o que mais e a salvaguarda não poderia ser um órgão dizendo não não olha é verdadeiro só estou criando hipóteses aqui que essas hipóteses nós temos que construir e essas trocas são super importantes que nós façamos com outros estados e mais uma vez cuidado nossos mais velhos cuidado nossos mais velhos nesse momento tem que cuidar dos mais velhos de todas as maneiras então eu enquanto mais jovem como é que eu posso fazer para que o meu mestre ou um mestre mais velho possa se beneficiar desses recursos no mínimo brigando para que os editais aconteçam para que os prêmios aconteçam então nós temos que estar fazendo isso mesmo é estar junto primeiro bombardear tudo por exemplo esse lance dos vídeos não adianta eu mandar também para os senhores só mandar o vídeo para mim entendeu mestre eu tenho que mandar para as outras cadeias da cultura a cadeia da cultura ficou horrível isso mas os outros segmentos culturais ficou horrível eu tenho que mandar para o pessoal do teatro porque quando chegar na hora de vídeo o pão o cara do teatro ou talvez o da dança só dando um exemplo ele pode dizer olha pô velho vocês estão aí se querem se beneficiar mas não vi nenhuma ação de vocês pô e aí nós temos que dizer não velho estamos aqui na época pedindo a liberação do recurso estamos articulando estamos carregando o piano também para escutar a música estamos carregando o berimbau vamos usar um instrumento mais afrocentrado para ficar com o piano estamos carregando o atabaque estamos carregando o piano para a roda acontecer não queremos só jogar na roda então isso a gente tem que estar fazendo isso em qualquer lugar e afinar o discurso eu penso afinar o discurso mas agora nessa live que você está sugerindo seria importante que tivesse os mestres mais velhos algum mestre mais velho independente que mesmo que o mestre esteja por fora da cultura entendeu seja por fora da lei ele não está acompanhando nem é mais o papel dele está envolvido com o Leandr Blanc querendo saber os detalhes da lei isso aí cabe para nós que estamos aqui se os mestres quiserem também é beleza agora tem os mais velhos porque o mestre irmãozinho fez uma observação agora o mestre irmãozinho é que vai dizer olha rapaziada para eu poder me inserir nisso talvez o critério tenha que ser dessa maneira para eu poder fazer parte me beneficiar disso a gente vai ter que ajustar esse critério esse critério de CNPJ eu não tenho CNPJ por exemplo se fosse nem é então a gente tem que ter ouvir esse bate-papo os mestres mais velhos falam olha eu estou dando eu estou não estou dando mais aula eu estou em casa tentando não pegar o coronavírus não está ninguém me visitando então tá como é que a gente vai fazer que esse mestre chegue lá com recurso para ele recebeu os 600 pila a gente sabe que depois de uma certa idade o dinheiro que entra um tanto é gastado em remédio então a gente sabe que os mais velhos acabam segurando toda onda da Catos excepcionada como é que vai fazer que esse recurso chegue então nós temos que escutar os mais velhos e a partir dos mais velhos nós os capoeiros mais jovens e aos gestores dizer olha para contemplar a classe da capoeira tem que ter tem que ser dessa forma porque senão é uma lei emergencial de mentira a nossa a nossa briga hoje aqui em Porto Alegre e nas setoriais enquanto cultura viva é não aceitar que a estrutura os critérios vem de cima para baixo que venha qualquer um órgão gestor e diga senhora esses são os critérios se não for nenhuma maneira ilegal vamos ver porque mestre nós temos que determinar bem isso eu tenho vários mestres meu mestre é meu mestre de capoeira tenho meu pai de santo que é meu mestre tenho vários mestres que estão aí são meus mestres também não diretamente mas aprendo muitos e eu tenho um mestre me ensinando nessa questão das políticas de cultura e ele fala assim que é o Leandro olha nós estamos vivendo uma situação então a lei emergencial então a lei emergencial é que é a pessoa está precisando então você criar uma maneira então é essa a ideia perfeito deixa eu teve uma coisa que passou aqui que o cabeleira bota um negócio que interessante eu já desafio e deixo o convite para o Contra MST lá de Pernambuco Pernambuco fazer parte conosco ele colocou aqui que tem algum movimento então eu convido contra MST para representar Pernambuco o mestre o mestre Limãozinho pode representar São Paulo quem sabe o tá aqui presente para dar o seu relato precisamos de alguém de Salvador o mestre Moraes vai fazer a primeira um primeiro bate-papo com nós no outro sábado quem sabe o mestre Moraes representando a ancestralidade ninguém melhor do que o mestre Moraes para representar essa ancestralidade e só para deixar bem bom não vou comentar isso vou deixar comentar outra hora mas então a gente precisaria que mais pessoas de outros estados se chegassem junto a nós deixar o convite ainda para os mestres que não fizeram e que chegaram agora entrar em contato até com a cabeleira fazer um videozinho aí também a cabeleira para enviar para o Guto representando aí pelotas o cabeleira bota é preciso discutir e saber as intenções e objetivos assim nasceu o CREF aprovar primeiro discutir depois o CREF nasceu assim aprovou primeiro discutiu depois a cultura e o esporte de rendimento andam juntas a capoeira olímpica a capoeira energética a capoeira bomba precisamos cuidar de quem cuida da capoeira então é isso aí o mestre Moraes já botou já botou estamos juntos mestre Moraes se o senhor está junto nós queríamos o senhor nessa live para falar sobre Salvador o senhor vai falar sobre os antigos de Salvador nesse dia a gente realmente gostaria muito muito da sua presença o senhor sabe que o senhor é do coração está junto conosco há bastante tempo então beleza e aí nós precisamos mais pessoas mais estados que se façam representar para ver como é que essa lei está então o que tu acha Guto numa mesma live o senhor e o mestre Moraes está bom está bom ou não para eu vou ficar de ouvinte como é que eu vou estar querendo falar junto com o mais velho se o mestre der uma parte eu falo mas numa live com o mais velho o mais novo cala agora é o seguinte o mestre seria uma honra antes de mais nada seria uma honra é interessante a gente pensar quando o mestre irmãozinho fez uma observação que quando entra no campo do CNPJ uma série de coisas os caras criam a estrutura cria uma burocracia para que a gente que trabalha com a cultura popular não consegui dar conta de atender e aí entra os profissionais daquilo o profissional daquilo ele já usa um jeito de falar que a gente não entende nada ele já começa a falar já uma maneira ali tem que prestar contas tem que prestar contas ou não não é prêmio o prêmio não precisa prestar contas o que tem que ter é a contrapartida para auxílio de espaço por exemplo auxílio de espaço o senhor tem um espaço aí o senhor ganhou os 3 mil o senhor se cadastrou alguém colocou não precisa ser CNPJ só precisa ter uma pessoa responsável que consiga fazer o cadastro em nome daquele espaço e essa pessoa pode ter recebido o CNPJ que não é para ela está pegando um apoio para o espaço a única coisa que tem que fazer é contrapartida de dar uma aula ou fazer uma atividade pública de forma gratuita após a pandemia é isso que a lei estabelece agora eu estava falando o seguinte eu não sei como fazer quando a gente está falando aqui a gente está falando também em ética e princípio a gente está chegando o que acontece o mestre fica mais velho a nossa cultura que era digamos a última resistência de preservação do mais velho nós também estamos caindo num sistema também de produção tipo o mestre não consegue mais jogar da maneira que jogava o mestre não consegue não tem tanta energia para ficar um evento das nove da manhã até as dez da noite com aquela mesma vitalidade aí o mestre começa a não ficar muito agradável então a gente está a gente acaba descartando também os mais velhos e o que acontece aí muitas vezes o cara se forma contra mestre e vai criar o seu trabalho aí ele vai fazer o que quando o mestre quando o mestre eu sei que não é bem o assunto da coisa mas ele é importante que faz ver isso quando o mestre limãozinho traz aqui ah CNPJ com todo respeito ao mestre limãozinho sei que ele é um cara jovem atuante mas já não é mais isso para ele o mestre limãozinho põe um mestre já era para ter já um aluno alguém que possa ficar lá sentado ouvindo sabe fazendo esse trabalho burocrático mas só que hoje em dia o mestre acaba ficando sobrecarregado de tudo e às vezes o mestre é mais velho também tem que dar conta de família não consegue acompanhar esse processo porque esse trabalho é o trabalho do contramestre o trabalho do contramestre o trabalho do cara mais velho o cara que está mais velho tem que ajudar o mais velho ainda agora enquanto nós estivermos nesse processo de que eu viro um contramestre eu vou fazer o meu trabalho para fazer o meu corre aí o cara bem no momento que o mestre está mais velho ainda que precisa de mim aí eu largo o mestre tá ligado isso é uma coisa que você reflete agora então a gente vai ter que criar outra forma de poder apoiar mesmo esses mais velhos no mínimo ouvir e criar estratégias ô mestre você fez uma pergunta para mim no início que eu acho bem importante responder como é que eu vejo enquanto um goleiro federação e confederação e coisas assim eu entendo mestre que eu vou usar uma fala dos mais velhos a maioria dos mestres mais velhos dizem que por que que eu só joga um angolo porque a angola é tão complexa que não dá tempo de jogar as duas não dá tempo de eu querer aprender uma outra forma de manifestar porque não é uma manifestação só física é uma manifestação do pensamento é uma visão de mundo entendeu eu sempre brinco que a estética é uma esterilização da ética a forma que eu penso é a forma que eu me manifesto a minha estética eu coloco e aí tu tem uma visão de mundo da capa na angola uma visão de mundo de outro estilo de capoeira eu não tenho essa competência ainda e eu percebo que por exemplo qualquer confederação qualquer federação tenta atuar nesses três âmbitos capoeira esportiva capoeira competição capoeira angola capoeira cultural capoeira educação eu não discordo disso mas eu não tenho a capacidade ainda de conseguir interagir com tudo isso consigo interagir dentro dos debates mas está num espaço de representação que ao mesmo tempo ele se diz enquanto cultura e ao mesmo tempo promove uma prática no campo da competição no campo da competição que a gente sabe que muitas práticas não que a roda não seja uma competição o jogo mas também tem um sentido de complementação a capoeira angola a capoeira no geral a vade ação mas daí quando a gente entra mais ou menos por uma questão do melhor quando eu vou entrar numa roda para provar quem é o melhor eu já me perco no sentido ancestral dela e aí eu não consigo atuar nesse mesmo ambiente então meu ponto de vista enquanto a forma como aprendo com o mestre René a forma como eu também procure ensinar na ficar na mente é isso dialogamos com todo mundo por massa reconheço o aspecto esportivo da capoeira reconheço o aspecto de luta de combate dela mas eu não consigo em mim manifestar tudo isso então respeito as federações tudo mas não consigo hoje me ver dentro de nenhuma nesse sentido perfeito perfeito achei muito legal a sua fala mestre mas diz eu tenho só um como é que é um adendo que é o esporte também é cultural e o esporte de rendimento também é cultura mas eu entendo perfeitamente a sua fala pode ser uma outra pode ser uma outra discussão né mestre a gente pode ter um outro momento para aprofundar isso é vamos 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 conceituar cultura esporte de esporte a gente pode ir em outro momento não tranquilo 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 sabe que aqui é via de duas mãos vai e volta respeito muito sem e eu deixaria também o desafio para a Fernanda Fernanda Machado também tem um canal não sei se ela já te convidou já participou lá e eu acho que ela também é minha vizinha é tua vizinha é a minha vizinha é a minha vizinha é uma alegria ver ela e ela também levar levar esse debate para lá o mestre Moraes falou quando tu falou de ouvi-lo de ouvir o mais velho ele disse assim o mais velho também aprende colocou aqui então então eu acho que é isso e eu vou agora para nós encerrarmos né era só uma hora e meia mestre Guto era só uma hora e meia não foi culpa minha não foi culpa minha não foi eu que me passei também passou? tá bom então então só para nós encerrarmos eu vou passar a palavra para o senhor fazer suas considerações finais né dizer o que ainda não disse ou repetir o que já falou e depois a gente faz aqui o nosso encerramento também né Fique à vontade então mestre é só dizer isso agradecer a todo mundo agradecer os comentários agradecer o senhor pela oportunidade dizer que nós temos que fazer mais né lives como essa também dizer também que que mesmo que nós somos pessoas que cuidamos pela tradição pela cultura é também papel do mais jovem também se inserir nesse sistema também se inserir no sistema não quer dizer que deixar o sistema se inserir na gente entendeu? como dizia Bob Marley é quebrar a estrutura por dentro assim não adianta eu me zumbir nesse processo de pai não vou participar de edital nenhum porque isso é um monte de coisa e a gente vê o edital fortalecendo os que tentam nos enfraquecer de várias formas então às vezes a gente tem que articular isso assim então isso é uma tarefa né para a galera mais jovem eu não me incluo tipo assim no mais jovem mas também acho que dá para ainda tem perna para isso contra a Messy Fly fazer isso vamos lá inserir nas políticas públicas fazer uma rede fortíssima outros espaços culturais agora também é importante mas alguém falou que o problema é da capoeira de desunião nenhuma prática cultural no Brasil talvez o samba talvez não o samba com certeza e eu não vou colocar a religião mais africana como uma prática cultural porque é uma é uma filosofia de vida que faz parte do tudo assim mas as culturas assim né como a capoeira o samba o teatro nunca enfrentou o que nós enfrentamos a música nunca enfrentou o que nós enfrentamos nem o circo nem enfrentou o que nós enfrentamos né de ser criminalizado ser perseguido ser discriminado e sofrer as influências do colonialismo ainda né então e aí não vou e falar em colonialismo é falar de preconceito e falar de racismo então todas essas essas violências que nós sofremos reflete hoje essas práticas às vezes até de desunião né então não é à toa não é o capoeira não é desunido porque ele a natureza dele é ser desunido nós sofremos um reflexo que é forte e o capoeira que não entender isso vai acabar fortalecendo mais o sistema opressor ainda né porque é isso a a desunião foi fomentada desde a entrada do primeiro negro no primeiro navio negreiro a desunião a jogar um contra o outro o sistema faz isso hoje por exemplo hoje eu tô próximo a secretaria da cultura por exemplo e é muito tranquilo de eu me iludir e achar que eu sou eles e esquecer que eu sou capoeira daqui a um pouquinho eu já começo a falar assim ah porque os capoeiras na terceira pessoa como eu deixasse de ser entendeu mesmo então o sistema ele é sedutor de várias maneiras né então o pensamento fascista alguém alguém tem um pensamento fascista vai dizer assim ah Guto mas o capoeira é desunido ou não é aí eu vou ter que dizer não sim nós temos temos problemas com a desunião da capoeira mas não faz a reflexão no porquê então nós temos que estar sentindo isso temos que entender que a gente ainda tem ainda um pouco dessa colonização dessa escravidão na nossa mente que nos unia vamos ter que superar um pouco isso nos empoderar mais não sei se eu não gosto muito dessa palavra mas também assumir nossos espaços né vou encerrar também aqui porque talvez Mestre se eu tiver fazer também uma live falar sobre o racismo na capoeira porque o senhor sabe o senhor faz parte do grupo que eu participo também quando é que uma pessoa branca no geral não vou dizer que não exista mas poucas querem falar sobre racismo na capoeira só quiseram falar sobre racismo na capoeira agora porque um mestre começou a falar bom circular um vídeo dele nas redes né nos whatsapp da vida falando que capoeira era de preto que branca você quer mais daí a galera quis falar sobre racismo porque se sentiu discriminada racialmente com essa ideia de racismo inverso que não existe então nós temos que sentar e conversar uma hora os capoeiristas porque o capoeirista que não reflete sobre racismo não reflete sobre a estrutura que alimenta e que mantém essa sociedade como é que eu o mestre capoeira vou dar aula numa comunidade se eu acho que existe a meritocracia que todo mundo é igual nesse Brasil dorme no embalo da democracia racial brasileira então é legal de trazer um dia um bate-papo sobre isso sabe falar mesmo porque como é que eu vou falar de capoeira de esporte se eu não reflito sobre isso como é que eu vou falar de até capoeira como educação se eu não penso as relações étnicas brasileiras as desigualdades étnicas brasileiras como é que eu vou falar sobre isso sei que não era o assunto né mestre mas aí você me falou que eu podia falar o que eu quiser eu agradeço a paciência e todo mundo aí que falou ali mas eu vou desligar aqui mestre valeu não é mestre Guto primeiro cada vez que o mestre Moraes fala eu sempre peço licença para os outros né por ele ser referência para mim ser uma das minhas referências o contra mestre Flai tem as referências dele eu tenho as minhas né a hora que ele quiser citar as dele pode ficar à vontade mas o mestre Moraes falou que assim é preciso não onde é que está aqui a fala dele que eu já tirei teve peraí puxa agora bateu um monte de comentário aqui na fala do mestre Guto aqui é preciso observar cadê é preciso observar que estimula que estimular a desunião é dividido para controlar né estimular a desunião é dividido para poder controlar né por isso que eu resolvi também nessa fala o sistema a Fernanda também coloca o sistema excludente já nos divide para nos dominar exatamente mestre Guto e aí o pessoal aqui mandando parabéns batendo palminha depois mestre Guto se puder interagir com esse pessoal aí com algumas falas pelo menos não todas porque não foram muitas mas a gente gostaria muito até para poder valorizar o pessoal que esteve conosco nessas quase duas horas de bate-papo e com certeza mestre Guto vou marcar que contra mestre Fly nós temos duas semanas já fechadas de entrevistas mas após essas duas semanas aí a gente voltar a esse tema racismo para poder debater novamente sobre esse tema com certeza o senhor vai estar convidado eu de minha parte quero agradecer imensamente ao mestre Guto por toda a paciência toda essa desenvoltura e por nos brindar nessa noite fria aqui no Rio Grande do Sul com todo esse calor de conhecimento e esse calor humano que vem das suas palavras aí mestre Guto muito obrigado vou passar a palavra agora para o contra mestre Fly para ele poder encerrar as atividades de hoje ô Fly antes de tu falar só pedir mais uma vez reforçar o pedido do mestre Dunga faça o mesmo o vídeo galera todo mundo homens, mulheres de todos quem está assistindo aqui manda um videozinho pode mandar para o mestre Dunga ou pode mandar para mim eu deixo no whatsapp depois só grava ele em pé para ficar mais bacana assim e uma frase curta só diz o seu nome e a sua cidade quer falar seu título não é necessário se quiser falar o nome do grupo fala não precisa também nesse caso a gente fala sobre a capoeira mesmo não é uma bandeira de grupo nenhum eu sou fulano de tal capoeira e é isso fazer uma grande rede mesmo vamos bombar essa internet valeu o mestre Daniel Pantera disse que me chamem também quero me expressar provavelmente nessa live sobre racismo mestre Daniel Pantera e com certeza nós já vimos o contra-mesfaia não me deixa mentir sozinho nós já tínhamos falado no nome Daniel Pantera mais de uma vez para trazê-lo aqui já está marcado depois da entrevista de número 100 dos 100 programas nós fazermos com o mestre Pantera também perfeito e quem sabe nesse dia fazer esse debate sobre racismo eu acho que é interessante e aí eu vou fazer esse link com o mestre Guto com o mestre Pantera quem sabe até a própria Fernanda Machado fazer os três aqui que representam e tem voz e fala dentro do nosso universo aqui para fazer essa live falando sobre esse assunto contra o mestre Fly por favor eu até nem ia falar nada hoje eu só ia colocar o vídeo do mestre Guto porque a fala do mestre Guto no vídeo dele já encerra de alto nível a nossa live de hoje mas como eu fui citado e fui provocado pelo meu amigo mestre Dunga apesar de nós termos as nossas referências mestre as pessoas aceitando ou não o mestre Moraes é referência unânime para qualquer pessoa dentro da capoeira então ele também passa a ser uma referência também na minha capoeira no meu pensar e tudo mais só porque eu fui provocado eu resolvi dar o direito de resposta que o mestre Moraes ele é referência para qualquer segmento da capoeira e não só da capoeira eu creio que culturalmente também né então a gente convida a gente convida o mestre Guto para assistir a live do mestre Moraes que acontecer no sábado dia 18 e todos que estão assistindo que venham assistir vai ser bom vai ser bom vai ser bom mestre Guto meu amigo uma boa noite muito obrigado pela sua fala por trazer esse tema tão importante para a gente aqui e vamos te esperar num próximo momento com certeza e pós pandemia também vamos se encontrar ah no programa número 100 no programa número 100 no programa número 100 dia 22 contamos com a tua presença também nem que seja no início para depois você fugir tá legal e Dunga eu vou botar depois se possível ali nos comentários tudo que eu tivesse informações sobre essa lei assim tem uns explicativos tem uns tutoriais mais mais tranquilos de ler assim até do que eu falei então vai ser bem bacana assim quanto mais gente se apropriar eu queria só citar também vários mestres amigo ali mas tem uma uma amiga de Salvador lá que é Adriana mexicana ela viu o bate-papo na outra no outro programa que eu falei aqui sobre que eu disse que ia falar sobre a lei ela entrou em contato comigo também já tá se articulando também lá em Salvador então valeu Adriana esse é um tipo de movimento que ninguém divide só soma sabe ninguém divide nada só soma quanto mais gente tiver informação passa pro vizinho do lado passa pro outro que não é a gente não tá trabalhando com a lei da escassez mas é a lei da abundância sabe tem pra todo mundo assim no sentido sabe vamos mesmo lá vamos compartilhar e fortalecer isso tá eu vou deixar ali depois deixo um whatsapp também pra quem quiser mandar os vídeos ou tiver alguma informação e muito obrigado mesmo obrigado a todos mestres pela paciência em me ouvir máximo respeito a todo mundo tem gente aí que são meus ídolos também e aí é uma responsa valeu mestre obrigado valeu mestre Dunga na emergência da cultura a lei Aldir Blanc já foi aprovada e sancionada falta liberar os recursos muitos mestres muitos professores professoras estão com dificuldades em virtude de seus trabalhos suspensos então liberem os recursos imediatamente paguem já a lei tá aprovada só falta ser colocada em prática a poeira precisa a cultura precisa a lei